A senhora é analógica, quando a senhora morreu, não existia nem computador, não era a era da midiosfera. O muro nem de Berlim, nem dos tucanos tinha caído, nem o patriotismo americano dominava a terra, nem passa por sua cabeça o que foi, o que é, o que será. Nem vamos falar da nova classe média, bolsa-família, drogas, crise, hostilidade, caos urbano, manifestações, escravidão. Por isso, a minha produtora fica aqui, na Berlim, porque aqui sim é São Paulo. O teatro, naquele bairro do Bixiga, foi a origem do teatro contemporâneo brasileiro, mas hoje é a boca insana da dissipação da humanidade paulistana. Ah, eu comparto com a senhora. É, como a África, que está uma África. E aquele teatro, a oficina? É uma África. Concordo, concordo. Não sei como sobrevivem. São pedintes?